O que é que eu mandei a praxis fora? O que é que eu mandei? O que é que eu mandei? E hoje, eu não sei, eu estava aqui... Muito, muito lento. Muito lento. Muito lento. Aqui eu estou. Muito lento. Tudo bem. Muito lento. Muito lento. Muito lento. Muito lento. Muito lento.